O Ravelino hoje atende pessoas com deficiência intelectual e questões psicossociais também. A gente atende um público de 20 anos até 70 hoje. As pessoas possam estar incluídas na sociedade, onde elas podem estar interagindo com essas outras pessoas. E acho que o mais importante é a gente poder preparar a sociedade para poder recebê-los. O Ravelino tem atividade todos os dias, de domingo a domingo. Durante a semana a gente tem oficinas socioculturais. O que me trouxe para o Grupo Ravelino foi o fato da Gabriela não ter mais espaço dentro de escola e aí ela não tinha amigos. E aqui no Ravelino a gente encontrou esse espaço. Nós saímos para ver o cinema, teatro. Ganhamos uma viagem a Israel para conhecer quem não conhecia. Olha, a última vez a gente foi para a Praia do Gonzaga, uma delícia. A melhor coisa para eles é o fato de eles terem um lugar para se encontrar. A maior satisfação que a gente pode ter é ver eles evoluindo, eles interagindo socialmente e sendo respeitados pelos seres humanos que são. quando eu penso que no Ravelino a gente tem pessoas de 70 anos, eu tenho que levar em conta que alguns deles já não tem pais, já não tem mães. Eu percebo que os pais deles, assim, é como se não quisessem morrer. Porque se morre, quem vai cuidar do meu filho? E assim como nós vamos envelhecendo, a família vai envelhecendo. Olha, nós estamos preparados para receber mais pessoas. Nós sabemos que existe uma demanda na comunidade. A nossa vontade é muito grande de receber todas essas pessoas. Ravelino é um espaço que inclui as pessoas que foram excluídas tanto tempo dentro da nossa comunidade. Ravelino é um espaço que inclui as pessoas que estão em casa. Ravelino é um espaço que inclui as pessoas que estão em casa. Ravelino é um espaço que inclui as pessoas que estão em casa. Ravelino é um espaço que inclui as pessoas que estão em casa. Ravelino é um espaço que está em casa. Obrigado.